A Coab fez a regularização fundiária. Companhia de Habitação de Londrina está fazendo a regularização de diversos lotes que foram invadidos há muitos anos atrás. Pessoas terão serviços públicos como transporte, asfalto, água encanada, energia elétrica e mais que tudo isso, a garantia da dignidade. Carlos Camargo foi até a sede da Coab conversar com o presidente, Bruno Biratã, para saber a respeito de como anda a regularização fundiária em diversas localidades aqui do nosso município. A Coab de Londrina está fazendo a chamada regularização fundiária, principalmente para as pessoas que invadiram fundos de vale há muito tempo atrás. É verdade, são várias invasões que nós tivemos e agora um projeto da prefeitura do prefeito Marcelo Bellinati, que a Coab participa ativamente para fazer o levantamento das famílias, os projetos. Nós temos mais de 12 regularizações fundiárias que estão em andamento. As mais próximas agora de serem concretizadas, de começar as obras, estamos esperando uma ordem de serviço à Secretaria de Obras, é no Chequinar e no Vila Marisa. Então, são já milhares de famílias que já foram beneficiadas e agora mais milhares de famílias que vão ser beneficiadas agora com essas regularizações nesses próximos bairros que vão ver. A Vila Marisa é um exemplo no centro da cidade que ainda nem asfalto tem. É verdade, não tem asfalto. Então, lá nós vamos levar toda a rede de esgoto, iluminação, asfalto e os serviços públicos, como coleta de lixo, que hoje o caminhão do lixo não consegue passar, eles têm que levar lá em cima, onde tem asfalto. As ruas são estreitas. Então, realmente isso é muito importante para a cidade. Fizemos a regularização fundiária última no São Rafael, que é praticamente também no centro da cidade, perto ali do Shopping Boulevard, da rodoviária. Então, levamos toda a infraestrutura para a comunidade. Crianças que começam novamente a brincar nas ruas e realmente muda a vida dessas famílias. E não só a regularização fundiária é levar a infraestrutura, mas também dá para elas a propriedade, né? Eles vão ser donos dos seus lotes, das suas casas, realmente. Vão ter o endereço. Vão ter o endereço também, é isso aí. Agora, isso é muito importante alertar também que outras invasões não serão toleradas. Com certeza, não serão toleradas, né? A gente está fazendo as regularizações das invasões que são da prefeitura, né? Dos terrenos que são públicos. Então, outras invasões, realmente, nós não vamos tolerar, né? É algo que, para nós, é muito difícil, né? É um trabalho muito grande, remanejar famílias. E o que nós estamos querendo agora, realmente, é que essas famílias tenham a posse e tenham uma dignidade e toda a infraestrutura necessária para se viver bem. A mudança da lei ambiental ficando mais pesada, invasões, principalmente em fundos de vaga, essas não são permitidas mesmo. Realmente não são permitidas, né? A guarda municipal, né? Entre todas as forças de segurança estão alertas aí para que não sejam permitidas esse tipo de invasão. Certamente essas pessoas agora que vão ter os seus lotes acertados vão ficar muito felizes, não vão? Vão ficar muito felizes, né? Com toda, que nem eu falei, a infraestrutura, né? São pessoas que iriam trabalhar, né? Num dia de chuva, chegavam até sujas no trabalho, porque passavam no meio de barro, lama, o ônibus não passava no bairro deles, o serviço de lixo. Agora vão ter todos os serviços e com rede de esgoto, sem aquele monte de insetos. Então, realmente, eles vão estar preparados para uma nova vida.